Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Need for Speed 2015 é o seguinte, pessoal. Vamos fazer essa missão com a Amy, tá? Uma vez que você acelera, é um desafio médio. E é o seguinte, a gente teve que tunar esse carro aqui pra ele ficar com mais de 350 cavalos pra poder participar, beleza? Então vamos nessa. É uma corrida contra o tempo, galera. Vamos lá. Vamos ver como ela conduz. Vamos nessa então, vamos caprichar. Meu carro tá meio amassadinho, mas... Como eu sempre falo, o que importa é o piloto, né gente? É uma loucura isso. Vamos que vamos. Eita. Eita. Caramba, velho. Ih, rapaz. Cheio das curvinhas enganadoras aqui, ó. Boa. Vamos nessa. Isso aqui não é drift, mas... Em algumas curvas aí é necessário. E é bom, né, pra manter a velocidade aqui no jogo. Vamos lá. Boa. Ui. Aqui a curvinha é insana, galera. Isso aí. Vamos nessa. Essa curva aqui é boa pra fazer um drift também, ó. Tentar perder... Perdar não. Perder menos velocidade ainda nessas curvas. Bora. Caraca, velho. Ai, velho. Nossa, eu quase me enganei ali, gente. Fui olhar pro reloginho que piscou ali. Quase me dei mal, ó. Dois segundos de... De atraso ali. Aí não dá, né? Aí não dá. Vou correr. Vou recuperar essa diferença aí. Boa. Boa. Vamos, vamos, vamos. Como que tá ali? 40 segundos? 40 milésimos? Como que é? 40 milésimos de segundos, né, gente? 40 segundos tá louco? Ih, rapaz. Vai aumentar esse tempo. Vai aumentar, mas ainda a gente tem um minuto praticamente pra recuperar. Vamos aí. Boa. Ai, droga. Não era pra bater aqui, não. E aí? Tô no lucro, será? Eu tô em segunda, na verdade, né? Tem que ficar em primeiro, velho. Droga. Vamos lá. Falta pouco, galera, pra conseguir a primeira colocação. Vamos que vamos. Uou. Cada checkpoint é um desafio aqui, gente. Ih, rapaz. Parece que não deu muito boa, não, hein? Fiquei em segundo, pessoal. Bom, acho que eu tinha que ficar entre os dois primeiros, né? Ou os três. Vamos ver. Uma vez que você acelera. Se der missão concluída, beleza, pessoal. Passou, né? Se não der, a gente refaz. Fazer o quê? Aê. Boa. E não deu tempo da gente atender. Mas de boa, pessoal. Agora a gente parte pra outro objetivo, já que este foi exclusivamente da Amy. Vamos aqui pra um desafio de equipe. Deixa eu ver. Não. Encontre o Manu no abrigo. Vamos lá. Essas corridas contra o relógio, eu considero que são as mais difíceis que tem no jogo, galera. Os drifts, eu acho que são os mais divertidos. E o resto é resto. Então, vamos lá. Manu, veja isso. Você tem muito a aprender, Young Grass. Mas você sabia que eu estava lá, mano. Eu achei que você era meditador. Eu estava visualizando. Além disso, meditamento é sobre ser mais presente, Spike. Eu estou indo para o oblivio. Você tem muita tempo para isso atrás da wheel, mano. Eu tenho certeza. Sim, eu tenho. O que é o ponto? Você não se senta comuente, Matt, para ser presente antes de uma corrida. Não. Você se senta pumped. Blas de Tunes ou algo, mano. Ok. Ok, eu vou te ver. Ok, então você está até lá. Sim. Você conhece o Cam Bloco, certo? Ah, eu estou com o Cam Bloco, mano. Um dia para dias, son. O cara tem uma espécie de vídeos loucados. Encantado, que tem mais de 100 milhões de hits. É como... É como ver um filme de action, que é real, você sabe? Você provavelmente já viu isso, mas... ...always rejeitando as coisas mais tarde. Ah... Eu te deixo o link. Considerando... ...inspiração. E nós separamos o homem... ...e o garoto. Ah, sim. Vamos lá. Hum! Calma aí, essas gripas fortes, hein? Caraca, que tá befe, hein, gente? Novo equipamento disponível, ok. Bom... Vamos ver o que a gente tem pra fazer além disso, não é? Hum... Vamos nessa corrida aqui, pessoal. Hum... É isso aí, vamos lá. Corrida de velocidade. Tava querendo algo assim mesmo, beleza? Depois disso a gente faz também aquela prova de drift. E é isso aí, vamos nessa, pessoal. Peças melhores é igual a mais peças de... É, mais opções de regulagem, né? Uma pena que eu não sei nem regular o que eu tenho. Imagina se eu comprar as peças melhores, gente. Caraca, bati o carro ali. Que vacilo, hein? Cadê essa corrida, velho? É aqui? É. 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 Muito bem, habráiam quebrar essa foto. É. Magnus, ele conhece ventura bay like the back of his head. É que isso conhece bem sabe esse assunto porque sabemos o único lugar. É p мелódio é próprio. É tudo é que temos que fazer, gente. É тер society. Lá줄 numaど現 место, polモ, os נaimamos estas coisas. Ele sabe o jogo e conhece o jogo. Você sabe? R toutes exige ficar hoje. Esperamos Gilbert. Senta muito tarde. Só정 começa, velho. Querem chegar junto a Magnus. Eu tenho que lhe damos nosso. Corrida lendária. Que loucura, hein? Vamos lá. Yo, man, I gotta get out of the city. Cops are all over me for some reason. Hey, you guys there? Yeah, I was just saying I'm thinking I'm heading up to El Rey. Tread some toga or something. Hmm, that sounds all right. You wanna join? Yeah, why not? I can use a break. When are you headed up? Uh, soon. Okay, well, let me tie a few things off here. Cool, see you up there. Yeah, see ya. Okay, dude, look, the cops are angry about something, so you should head up to El Rey, too. We'll be able to drift in peace up there. All right. Later, bro. Beleza, pessoal. O que sobrou, então, pra gente foi fazer um drift. Que loucura, hein? Eu achei que a gente ia ter uma corrida por aqui, mas não, velho. Ah, se bem que tem esses aqui, né? Uhum. Uhum. É um drift. Bom. Fácil, fácil, fácil. Os dois dão a mesma quantidade de dinheiro, pessoal. Pra eu não misturar as missões, eu vou ir nesse amarelo e vamos nessa. Drift é muito massa, pessoal. Eu curto muito. Então vai ser moleza, velho. Bora lá? Bora lá. Por que não? Ahem. Complete a prova com M, Manu. Bora. É nóis, hein? Oh, oh. Isso não vale fechar, né? Que loucura. Wow. Bah, mas olha que coisa, gente. Assim não dá, né? Eu vou até deixar eles irem um pouco na frente, que é melhor pra mim, galera. Olha que loucura eu batendo tudo aqui, ó. Boa. Fui demais, fui demais. Ainda deu pra aproveitar um pouquinho, né? Mas, mesmo assim, né? Pô, galera, esse negócio de ler no meio da corrida não dá certo. Eu vou parar de atender celular no meio da corrida, velho. Bom, mas vamos aí. Acho que vai dar pra completar aqui. Nossa. O que foi isso, velho? Que derrapada insana foi essa. O Griffith que é bom aqui não teve nada, né? Nessa curva louca aí. Aqui vai ter. Não bate, velho. Que desperdício, galera. Tô indo muito mal aqui. Vamos tentar compensar nas últimas curvas aqui agora. É, fazer o quê? 20 mil vai dar, galera. Mas eu queria ir melhor do que isso, né? Eu poderia ir muito melhor do que isso, gente. Mas tá bom, né? Vai dar pra cumprir o objetivo, tá bom. Boa. Mais dois só, né? Não tô com muita velocidade. Vou tentar acelerar aqui, ó. Fazendo essa última curva, ó. Boa. 35 mil, galera. Foi bom, né? Foi bom. Novo recorde pessoal. Só que não. Largo e estreito. Que loucura, hein? Bom, tirando esse drift, a gente tem mais um. Se bem que... Pera aí. Eu sempre me confundo, né? Spike e velocidade voltou, hein? Vença corridas contra o Spike. Hum, interessante, galera. Bom, tem uma aqui, né? Contra o relógio. E tem essa daqui. Locomotiva, que é um sprint. Cara, vamos nesse sprint aqui que parece ser bem bacana. Vamos lá. A polícia está tensa hoje. Multa gigante. Valeu por nada. Hashtag cara fora da lei. Olha toda a loucura que aparece aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Não vamos dar bobeira aqui nesse sprint. E vamos nessa. Não vou atender celular em corrida a mais. Nem adianta ligar. Ha, eu sou o rei. Tá bom, né? Falou! Oh, um Skyline aqui, velho. Aí sim, hein? Boa, e aumentou o nível das corridas, velho. Não vou atender. Nossa, que loucura, velho. Não vou atender, cara chato. Bora. Ui, não, 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 não. Sai de perto. Caraca, velho. Os caras estão bem rápidos. Esse Alan aí, vou te contar, hein. O cara tá insano. Ui, caramba. Perdi o controle. Droga. Tive que gastar um nitro ali, galera. O pessoal não perdão uma curvinha, gente. Que isso, hein? Querem driftear em tudo, ó. Que loucura. É uma delícia driftear também, né? Uou. Vamos lá, vamos lá. O que vamos, galera? Tamo quase alcançando eles. Eita, nois. Passei. Nossa, que curva insana, galera. Que isso, hein. Pra falar bem a verdade, eu nem sei qual que é o caminho que eu tenho que fazer, galera. Eu tô seguindo o rumo. Não tem checkpoint, velho. Que loucura é essa? Ah, era ali, velho. Como que eu ia adivinhar? Não entendi mais nada, gente. Como que eu ia adivinhar que era pra cá, velho? Bom, tá bom, né? Acabou a corrida? Cara, não entendi o que aconteceu, gente. Bom. Ok. Do nada eu saí da corrida. De boa. Vamos refazer ela, porque... Ficou um tanto quanto confuso isso. Vença as corridas contra o Spike. Então o objetivo aqui é ganhar do cara, mano. Vamos lá. Bora. Ah, você que é o Spike, é muito prazer, hein. Só que não. Uou, é que... Eita, arvorezinha inquebrável. Nossa, olha o cara loucão aí, velho. Subi de nível. Do jeito que eu sou azarado, aquele cara ia vir na minha frente, velho. Por isso que eu dei essa de louco aí, né? Tem muito carro na contramão, galera. Esse daí não é legal, velho. Boa. Tem que ser mais suave, meu Drift. Ele tá muito... Tô perdendo um pouco de velocidade com ele. Aí. Viu só que bobeira? Mas aqui tá tranquilo, galera. Tem muita corrida pela frente ainda. Vamos ficar de boa. Ó a curva insana aqui, velho. Ó. Caraca, hein. É agora que eu canso, pessoal. Uou. Falou, gente. Ai, caraca. Não vai dar pra virar aqui. Isso é louco, hein. Fiquei em segundo ainda. Vamos lá. Bora. Nitro. Vamos alcançar esse primeiro aí. Beleza. Ó a curvinha, gente. Momento perfeito. Pena que eu não acertei muito bem a curva, né. Ah, velho. Calma aí. Calma. Tem um carro vindo aqui, ó. Sabia, velho. Sabia. Que perigo. Tem que ficar de olho nesses carros que tão subindo, galera. Porque eles podem atrapalhar muito. Olha. Olha que loucura, velho. Nossa. Ah, mano. Vamos ligar agora. Olha aí, ó. Não me atrapalha isso, velho. Sai pra lá. Pô, nada a ver esse sistema do jogo fazer o cara ligar no meio da corrida, né, gente. Isso eu achei zoado. Sai. Caraca, que briga é essa? Sai. Boa. Não vou deixar esse cara passar, velho. Mano, ele passou ainda, gente. Como assim? Olha que drift lindo, gente. Fala sério. Passei o maluco, velho. Não. Sai fora. Não vai me passar. Não vai. Sai daqui. Errei, velho. Errei o tempo do drift aqui. Na última curva de novo. Não, mano. Vamos, carrinho. Vamos. Consegui. Uou. Cara, tá muito disputado essas corridas, gente. Tá bem difícil, velho. Na moral, hein. Isso que foi um mata-mata. Realmente. A corrida parece um mata-mata, galera. Que loucura, hein. Também, pra 7 mil de dinheiro, né. Tem que ser difícil mesmo, né. Liga agora, rapaz. Ei, é a Amy. Eu me mudou a minha mente. Eu preciso sair. Como é a RIP? Nós podemos ver o que VMAX nós podemos puxar. Deixa eu ver se você está debaixo. A Amy quer um racha, velho. Deixa eu ver. É isso aí. Que loucura, hein. Bom, pessoal. Eu acho que eu vou dar mais uma melhoradinha no carro antes de correr com ela ou antes de fazer esse daqui. Porque eu vi que o negócio está pegando, certo? Ou melhor. Vamos fazer o seguinte. Cadê a garagem? Garagem. Nunca sei onde que é aqui em cima, né. Vamos pra lá? Eu quero ver quanto que nós temos de dinheiro. Se já dá pra comprar um carro novo ou não. Se compensa também, tá. Eu vou dar uma olhada nas estatísticas do meu carro e comparar. Bom, vamos entrar então na garagem. É isso aí. É isso aí. Se bem que agora que eu estou me acostumando com esse carro, não seria bom trocar. Mas eu sei que vocês querem também, né. Então vamos ver. Bom, só pra então dar uma olhada aqui na configuração do nosso carro, pessoal. Vamos ver, ó. 395 cavalos de potência, velocidade máxima 286. Vou tentar lembrar desse número. Eu tenho 56 mil de dinheiro. Pior que aqui, velho. Vamos ver. Vamos passar aqui bem pra frente. Olha só, hein. Supra. Que loucura. Bom, vamos lá. Temos aqui Mustang. O RX-7 deve correr muito também. Vamos ver as especificações. Potência. Nossa, muito menos potente, né. Afinal, nosso carro tá tonado, né, gente. Tá. Nossa, 470 cavalos, galera. Aí sim, hein. Esse carro aqui deve ser insano pra fazer. Drift, pessoal. Dodge Challenger. Aqui é tudo 207. O Mazda MX-5. MX-5, sim. Ele é fraquinho, né. Tá ok. Honda S2000. Temos aqui o Lancer. O Skyline, 350 cavalos, velho. É, aqui é o antigo também, né. O 93. Temos a M3. Interessante. Subaru Empresa, 2010. Mais uma M3 aqui. 404 de cavalo. Boa. Porte Carreira S. Olha, ele tem pouca potência, né, gente. Só que não, né. Tá. Skyline GTR. Esse é o bichão, hein. 49 mil. 49 mil. Mustang Boss. Carro insano também. BMW M2. Fiesta. Olha a potência desse Fiesta. É, Fiesta não. Focus. Caraca, velho. Que loucura, hein. Mustang. Ok. Camaro, 505. Rapaz. Bom, pessoal. Vou juntar mais um pouco de dinheiro pra comprar um outro carro aí, beleza? Por enquanto, a gente tá com 50 mil. É pouco. Mas, enfim, pessoal. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like no favorito e a gente se vê no próximo, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Valeu e fui!